O governo do Rio Grande do Sul confirmou a construção de um novo presídio na Serra Gaúcha. Com um custo de 20 milhões de reais, a penitenciária de Caxias do Sul terá capacidade para abrigar 400 apenados. O projeto está pronto e agora depende apenas da aprovação do Departamento Penitenciário Nacional. A ideia inicial do governo gaúcho era que a nova penitenciária fosse erguida no litoral norte do estado. Porém, as prefeituras da região não tiveram interesse na construção do presídio. Mas ainda existe uma intenção do governo do estado de construir casas prisionais menores para abrigar os detentos daquela região. Em Caxias, as obras do novo presídio devem iniciar já nos próximos meses. Legenda Adriana Zanotto